No ano passado, a indústria foi responsável pela abertura de 6.886 vagas, resultado de 60.560 contratações e 53.674 demissões, garantindo, deste modo, ao setor a condição de maior gerador de postos formais de trabalho. Segundo o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da FIEMES, Ezequiel Rezende, o saldo positivo na geração de vagas em 2020 pela indústria foi tão impressionante que, na comparação com 2019, registrou um crescimento de 1.123%. As fábricas de celulose instaladas em Três Lagoas contribuíram também para o bom resultado do setor industrial no ano passado, em Mato Grosso do Sul. É importante na abertura de empregos formais aqui em Mato Grosso do Sul. E a indústria se destacou nesse desempenho, sendo responsável basicamente pela metade de todo emprego formal que foi gerado aqui no Estado no ano passado. A indústria abriu mais de 6.800 novos empregos formais aqui no Estado, com destaque especial para a atividade do segmento frigorífico, que respondeu basicamente por 6 em cada 10 novas vagas criadas pela indústria no ano de 2020. Se destacando no segmento frigorífico o abate de suínos e aves, outras atividades industriais que também contribuíram bastante para esse desempenho, a gente pode citar a fabricação de celulose, a fabricação de óleos vegetais e açúcar. As atividades industriais em Mato Grosso do Sul, de janeiro a dezembro do ano passado, fecharam com saldo positivo na geração de empregos. E em Três Lagoas, o setor industrial foi responsável por mais de 500 postos de trabalho. Entre os municípios que tiveram o maior peso nesse resultado, a gente tem que citar Dourados, São Gabriel do Oeste, Três Lagoas e Cidrolândia. Todos esses municípios apresentaram um saldo positivo de abertura superior a 500 novas vagas. A indústria fechou o terceiro ano consecutivo com a abertura de vagas, indicando uma recuperação da atividade industrial. O ano de 2020 apresentou, ao final, o maior contingente de trabalhadores formalmente empregados. Há em torno de 132 mil trabalhadores que foram empregados pela indústria, estavam empregados pela indústria aqui em Mato Grosso do Sul ao final do ano de 2020. Esse foi o maior contingente dos últimos seis anos. Para esse bom resultado, a gente tem que citar aí uma melhora da demanda interna por produtos alimentícios, reforçada com bastante peso pela transferência de renda que a gente observou no último ano e também pelo aumento das exportações, especialmente daqueles produtos que mais se destacaram na abertura de novas vagas nesse ano. Então, a gente está falando das carnes, dos óleos vegetais e do açúcar. A gente está falando das carnes, dos óleos vegetais e do açúcar. A gente está falando das carnes, dos óleos vegetais e do açúcar.